Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Rosinha, que estuda português. Espero que tudo de bom com vocês hoje. Mando para vocês minha energia boa. E agora vou reagir para o vídeo que chama 30 curiosidades sobre o Brasil. O Brasil me surpreende quase todo dia e agora sinto que vou se surpreender mais. Desculpa meus erros com português, eu só estudo, então vamos começar com o vídeo. Verifique se você conhece também todas essas curiosidades, fatos sobre o Brasil. Oh, parece Salvador. É música, jate. Curitiba, Brasília. Rio, eu não fui lá, mas eu tenho internet. Eu aprendo na internet. 30 fatos sobre o Brasil. Com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial e o quinto mais populoso, com cerca de 210 milhões de habitantes. É muito complicado. Isso é muito ótimo, porque é muito simples para lembrar. 5 para o tamanho e 5 para os habitantes. Norte, Nordeste, Centro, Oeste, Saudeste e Sul. Norte tão grande. A geografia do Brasil é muito interessante, gente. Dividido em 5 regiões e 26 estados, além de um distrito federal, possuindo ao todo 4 fuso horários. O Brasil tem diferentes horários e só 4. Que legal, gente, né? Porque a Rússia tem 11 e às vezes você não pode de um jeito nenhum ligar para os seus amigos que tem diferentes, tipo, 10 horas com você. 4 é mais confortável, eu prefiro 4. 6 grandes biomas. Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Pantanal e Pampa. Eu quero visitar Pantanal pra caramba. Eu li tanto sobre a natureza e os animais lá. E como eu sou louca sobre capivaras, eu espero que eu vou encontrar deles lá. Isso é incrível. 3 capitais. Oh, olha para o mapa da Brasília. Isso a gente vai cortar. A mapa da Brasília é alguma coisa incrível. Como as pessoas inventaram isso no meio do nada. Nada. Como eu lembro, eles não tinham esse largo. Eles fizeram tudo isso? Em 1960, foi construído do zero em menos de 4 anos. O seu presidente com o mandato mais curto foi Carlos Luiz, que ficou apenas 3 dias no cargo. 3 dias. Alguém tinha o mesmo presidente 3 dias. Alguém tinha o mesmo presidente 20 anos já. É possível ir do Brasil até a França de ônibus. De ônibus. É pelo fato de fazer divisa com a guiana francesa. A maioria dos carros do país utilizam etanol. É o único no mundo onde esse combustível é disponível em todos os postos. A família real brasileira foi banida do país até a proclamação da república em 1889. Só obteve dois títulos de Miss Universo em 1963 e em 1970... Olha que... Eles são tão lindas. E essa é a maquiagem em eletro do tempo passado. Mas por que só duas vezes, gente? A gente... O que é isso? 68. Nas prisões federais brasileiras, os presos podem reduzir suas penas se lerem em livros. Possui o segundo maior número de aeroportos... Olha! Quantos aeroportos tem no Brasil? Olha para o mapa. E quantos tem na Rússia? Aeroportos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Eu já vi esse mapa. Tem a maior reserva de água doce do planeta. Que guarda sozinho mais de 20% de toda a biodiversidade do mundo. A rara é o que que é isso? O que é isso? Matapá? Macapá? Isso é muito louco e incrível no mesmo momento, né? Tipo, eles jogam nas diferentes partes do planeta. E aí? Só para lembrar, hein? Deixa o like. Deixa o like que o cara da moto vai te pegar. A seleção... O cara vai me pegar? Não precisa me pegar, por favor. A futebol brasileira é a única no mundo que já ganhou todos os títulos possíveis. Durante o Mundial de Futebol de 2014, 7 das 12 cidades-sedes estavam entre as 50 mais perigosas do mundo. Estima-se que 52% dos adultos do país não tem o diploma de ensino médio. Tem uma das ilhas mais mortais do planeta. A ilha queimada grande tem cerca de 5 cobras por metro quadrado. Por favor, ninguém fala sobre que essa ilha existe no Brasil. Ou minha mãe vai ficar tão louca e chocada sobre isso que vai me ligar cada 10 minutos. Eu também tenho um pouco medo até para pensar sobre esse lugar. Nunca vi na minha vida. Um brasileiro já ganhou o Nobel de Medicina. Peter Bryan nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Petrópolis! Porém, o filho de pais ingleses optou pela cidadania inglesa. É o terceiro maior exportador agrícola do mundo e o líder no uso de agrotóxicos. Segundo estudos recentes, é o país que mais desmata no planeta. Só para você ter uma ideia do tamanho do Brasil, A cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, é mais próxima da África do que do África. Nunca pensava nisso, gente. Olha para o mapa. O país abriga uma maravilha do mundo moderno e duas maravilhas naturais. O Brasil é maravilha, gente. Já! A primeira grande estrela brasileira em Hollywood. Carmen Miranda! Na verdade, nasceu em Português. Eu tinha vídeo com ela, sim, quando eu aprendi as mulheres brasileiras famosas. Ótimo vídeo. Ótimo vídeo, eu recomendo muito. O prato nacional do país é a feijoada e a bebida é a caipirinha. A música Cozinha do Pai do Pai do Carvalho já foi usando a parada de despertar um robô em Marte em 1997. Guarda 20 patrimônios da humanidade. É a maior potência mundial quando o assunto é memes. O seu povo merece ser estudado pela NASA. Isso é verdade. Eu concordo totalmente onde eu posso assinar isso. Com certeza. Gringa russa fala que sim. Foi o vencedor da primeira guerra mundial da história do planeta. Primeira guerra, memeal? E quem ganhou? Deixando Portugal no chinelo. Sério? Tudo isso é incrível e um pouco louco no mesmo tempo. Agora verifique se você já se inscreveu no meu canal. Deixa o like para esse vídeo. E a gente vai encontrar no próximo, com certeza. Beijo no coração. Tchau, tchau.